Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Meu marido me chama de gorda. Meu amigo disse que não. Sabemos que as relações humanas podem ser muito desafiadoras e difíceis. Especialmente quando existe um conflito com aquela pessoa que um dia fizemos a decisão de ter ao nosso lado pelo resto dos nossos dias. O dia a dia pode gerar desgaste. E um convívio desgastado pode abrir feridas novas ou fazer a manutenção de dores antigas. Meu marido me chama de gorda. Você já ouviu esta queixa alguma vez? Das colegas de trabalho? Das amigas? Ou pior, isso tem acontecido com você? Quando o assunto é corpo e autoestima, existem algumas coisas que você precisa compreender para não se deixar levar pelas críticas e se sentir feia e desanimada. Acompanhe as reflexões e descubra a importância de adotar uma postura mais compassiva consigo mesma. O que é ser gorda? Primeiramente, é importante que você se pergunte, será que eu estou verdadeiramente gorda? Vivemos em uma sociedade que dá muito valor ao corpo magro, esguio, esbelto, tonificado. Existe muito apelo mediático em torno da idealização da magreza e somos constantemente expostos a imagens de modelos de perfeição praticamente inatingíveis. Por causa de toda essa exposição, nossos olhos acabam se habituando a um referencial de normalidade que não corresponde à verdadeira aparência dos corpos humanos. Considerando as atuais definições de corpo desejável, não é nada difícil ser gorda, não é mesmo? O fato do seu corpo não parecer com os das modelos e celebridades não significa que você é gorda. Apenas ressalto o fato de que elas são demasiadamente magras. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.